Galera, estamos aí mais um dia para mais uma pescaria na Barra de Guarati Iniciando a pescaria na Barra de Guarati O meu amigo aqui, Marcelo Elton Elton Luiz, tricolor, taferinha, que a vitória de ontem Pedro, aqui é o Pedro Isso aí, tá chegando junto aí, valeu, estamos juntos Valeu galera, depois a gente passa os peixinhos aí Do nosso barqueiro aqui, o Quinka Olha a Quinka, beleza Quinka? Beleza, Quinka? Hoje vai ser melhor porque não tem vento, né? Valeu, um abração a todos aí, depois a gente continua Galera, voltamos, já estamos no barco, pescaria, Barra de Guarati Estou aqui com o barqueiro Quinka, gente boa Elton, gente boa pra caramba, meu cunhinho com cunhado, gente boa Jorge Mais ou menos É um cara mais ou menos, mais gente boa Ele, queima, queima Então, Zé, Zé, gente boa Zé, pescador, meu irmão Gente finíssima Marcelo, sangue muito bom Pescador, esse aqui é super pescador Hoje ele vai tirar, vai tirar virgindade Embarcado Não, embarcado, né? Então vamos aqui no Zé Zé da Casa de Pesca Única Casa de Pesca da Pedra de Guarati É o Zé, hein? Procura o Zé lá na cidade do Catruz, hein? E esse aqui é o meu amigo aqui Pedro Pedro Pedro, gente finíssima também Estou conhecendo agora uma gente boa É, aquele ali, ó Quando tiver alguém aí que me perguntar de casa de pesca Então, vamos ver ali Então, estamos aí, galera Esse aqui é o barco É o barco que nós estamos indo hoje É um barco bom, grande Barco lourinho Com quinca aqui O barqueiro quinca E estamos aí, gente Mais um dia Mais uma pescaria Na fé de Deus E, fala aí, Zé Gente, é o seguinte É... Eu acho que a importância do nosso canal aqui É um canal de desreferimento Porém Todo mundo tem acompanhado a guerra aí, tá entendendo? Que não vai levar a nada Só destruição Guerra é só destruição Nunca vi que ninguém conseguiu ir nada com guerra Tá entendendo? Então, vamos Nós todos aqui fazer uma oração Pra que essa guerra acabe o óbvio Que não é esse pessoal de normal Porque no dia de hoje a gente falar em guerra É a nossa vida Valeu? Valeu Ucrânia Tamo junto com vocês Até o final Isso aí, isso aí Eu, Araújo Vocês já são os vencedores É verdade Eu, Araújo, fiz também Acho que guerra não leva a nada Queremos paz no mundo Valeu, galera E tamo junto aí Todos aí Senhor Vamos lá Senhores Vamos pescar hoje Na paz do senhor E que vai dar tudo certo E todos vão ficar satisfeitos Sabemos que não botamos nada aí no mar, né? Mas se a gente conseguir pegar alguma coisa Tá bom pra caramba Valeu, galera Tamo junto aí Um abração a todos Vem com Deus Vem com Deus Vem com Deus